O Folha de São Paulo faz matéria totalmente nojenta, desrespeitando totalmente e nem respeitando o luto da Marília Mendonça Fazendo uma matéria atacando a Marília Mendonça e acabou gerando uma revolta nacional Todo mundo está revoltado com a Folha de São Paulo, eu vou explicar aqui pra vocês O pior jornal do Brasil, como que tem coragem de fazer uma coisa dessa? Que mesquinho, que nojento, que cara, que revoltante, cara Que amores meivão, são... Olá, trem bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento, você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, estamos fazendo aí Um especial sobre a Marília Mendonça, muita gente está pedindo pra gente fazer uma cobertura aí Fazer matérias aí sobre a Marília Mendonça, a gente está continuando fazendo aqui Hoje é sobre uma matéria que a Folha de São Paulo, esse jornal que já passou dos limites há tempos, né Que nunca dá moral pro sertanejo, né Eles acabaram criando uma matéria após o falecimento aí da nossa eterna Marília Mendonça Fazendo uma... uma matéria totalmente nojenta, totalmente desrespeitosa Não respeitando nem o luto dos familiares, dos fãs, quem admirava a Marília Mendonça O colunista Gustavo Alonso, ele estreou na coluna da Folha de São Paulo em setembro desse ano Ele é doutor em história e autor de Cowboys do Asfalto, música sertaneja de modernização brasileira E Simonal, que não tem swing e morre com a boca cheia de formiga Engraçado que ele escreveu um livro sobre sertanejo, só que eu nunca vi esse cara, esse escritor Nem na capinha do jornal Apareceu agora, né, com uma matéria totalmente infeliz, totalmente desrespeitosa em relação a Marília Mendonça Bom, turma, antes de eu mostrar pra vocês o que aconteceu Segue a gente lá no Instagram, a gente está publicando muita coisa sobre a Marília Mendonça Se inscreve aqui no canal também que a gente está fazendo um especial aí Cobertura sobre a Marília Mendonça, tá bom? Vamos mostrar o que esse jornal, o que esse colunista fez aí sobre a Marília Mendonça Uma matéria, começa muito bem a matéria, depois ele cita uma gordofobia, assim Uma coisa, um machismo, um negócio que eu não consigo nem entender Como que o cara consegue escrever uma coisa dessa, eu vou mostrar aqui pra vocês A matéria é a seguinte Marília Mendonça, rainha da sofrência, não soube o que é o fracasso Ao narrar a vida das mulheres, cantora foi cabeça do feminejo E já era o maior nome da música sertaneja havia alguns anos Ok, aqui começa, né, normal, tranquilo Aos 26 anos, seu nome se une a outros homens da música que morreram tentando ir Aonde o povo está Gabriel Diniz, Mamãe nas Assassinas, Carlos Gardel, Rich Valens, Budi Holley Green Miller, Otis Harding, John Denver, Steve Ray Esses nomes aqui que eu nem, enfim Esqueceu aqui do Cristiano Araújo, mas tudo bem Ele fala um pouquinho sobre a trajetória aí da Marília Mendonça na matéria Mas a parte que chamou mais atenção de todo mundo, né Não tem como não chamar atenção Foi aqui Nunca foi uma excelente cantora Esse ponto aqui, ele já começa nesse trecho aqui, né Seu visual também não era dos mais atraentes para o mercado da música sertaneja Estão então habituado com pouquíssimas mulheres de sucesso Paula Fernandes, Cecília da dupla com Rodolfo Roberta Miranda, irmãos Galvão e Rana da dupla com Cascatinha Marília Mendonça era gordinha e brigava com a balança Mas realmente durante a quarentena vinha fazendo um regime radical que tinha surpreendido a muitos Ela se tornava também bela para o mercado Ela se tornava bela para o mercado Mas definitivamente não foi isso que o Brasil viu nela Às vezes eu não consigo nem acreditar que um cara consegue escrever uma coisa dessa Esse Gustavo trabalha na Folha de São Paulo há pouco tempo, né Muita gente já tá pedindo a demissão dele Ou pelo menos uma retratação O cara viu que todo mundo tá nas mídias dele, no Twitter dele E não mostra um ato de arrependimento, assim, sabe, cara Eu acredito que ele quer ficar famoso igual o rapaz lá, o jornalista da Globo Que acabou fazendo uma crônica totalmente infeliz Quando o Cristiano Araújo morreu Falando que o Cristiano Araújo não tava entendendo a comoção nacional que o Brasil estava fazendo Sobre a morte do Cristiano Araújo Não lembro nem o nome dele, né, porque não precisa nem lembrar E aí, turma, o que vocês acham aí? Muita gente está revoltada Aí com o que o jornal acabou publicando Na real, esse jornalista que trabalha na Folha, né Engraçado que agora, depois dessa matéria repercutir Uma publicação na Folha também De outra colunista Acabou chamando a atenção de muitas pessoas Que seria Gordofobia não perdoou Marília Mendonça nem no dia da sua morte Feitos da cantora foram ofuscados por detalhes Que não tiveram a ver com a sua ascensão O seu peso e sua forma física Aí ela conta aqui, né, a matéria Fala sobre o que aconteceu aí Do Gustavo Da Folha também, seu companheiro aí De trabalho Fazer uma matéria totalmente gordofóbica Totalmente machista Em relação a Marília Mendonça Algumas pessoas acabaram comentando sobre isso, né Gabriel Vacker Não tinha um editor de censo para falar que um Obituário com a frase Marília Mendonça era gordinha e brigava com a balança Era extremamente desrespeitosa E o dito cujo ainda me diz que Ela não era excelente cantora Ou seja, o cara é tosco e entende zero de música A viscondesa do condado Enfim Essa aqui comentou Não perderam tempo em reduzir a grandeza Marília Mendonça a um corpo gordinha E que brigava com a balança Porque é isso O brilho é a excelência de uma mulher Que conquistou tudo sozinha Com talento e o trabalho duro incomoda demais Mulher não tem paz nem no momento de sua morte Tem outros comentários aqui também Mas comenta aí abaixo Também o que vocês acharam desse vídeo Essa matéria aí totalmente Desrespeitosa em relação a Marília Mendonça Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tchau, obrigado Fumo E aí 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 Obrigado.